O brasileiro Paulo Borrachinha falou sobre o motivo aí que fez com que ele saísse de uma das lutas senão a mais importante de toda a sua carreira, tirando obviamente a luta contra a Destânia que foi pelo cinturão. E eu vou mostrar pra vocês aqui galera o que foi que aconteceu com o cotovelo do Paulo Costa e ó, já adianto, foi gravíssimo. Já adianto, pra aquelas pessoas que falaram que ah, o Paulo Borrachinha saiu por medo, cara, fique aí comigo até o final do vídeo que vocês vão ver o que foi que aconteceu com o Paulo Borrachinha e aí caso você teve essa conclusão de que ele teve medo do que Maiev, eu tenho certeza absoluta que você vai mudar de ideia depois do que você vai ver porque o negócio foi feio, foi muito pior do que eu pensei e do que você pode estar pensando e foi isso aqui que aconteceu com o cotovelo do Paulo Borrachinha. Vocês estão vendo o quão grave foi a situação e calma, que nada é tão ruim que não possa piorar. Você quer saber de mais uma? Essa situação do cotovelo do Paulo Costa aconteceu agora, é agora, na semana da luta. Como que ele iria lutar? E por que que está assim? Por que que ele não anunciou que sairia da luta antes? Paulo Borrachinha é irresponsável? Não galera, vou contar aqui pra vocês do começo. O que foi que aconteceu? Por que que ele insistiu em estar na luta e só de última hora ele saiu? Porque foi calculado junto aos médicos que com uma cirurgia daria pra ele se recuperar a tempo de lutar no dia 21 de outubro em Abu Dhabi em 994 contra o Hazard e Maiev. Tava tudo calculado bonitinho, beleza, vai dar tudo certo. O problema foi o imprevisto. A infecção voltou, galera. O Paulo Costa, ele teve que fazer três cirurgias nesse cotovelo. Isso mesmo, são três cirurgias. O que era previsto fazer só uma, se recuperar e lutar. Aconteceu que a infecção voltou e ele teve que fazer duas vezes a cirurgia. E ele explica no seu canal do YouTube. Quem quiser ver na íntegra, vai e clica aqui no vídeo que eu vou estar deixando do Paulo Borrachinha aqui na descrição. Eu não vou mostrar imagens aqui, porque eu posso virar levar estrague. Não quero arriscar. E vamos lá, dando continuidade, ele disse que o cotovelo dele tem que ficar aberto. Muita gente vai falar, ah, por que que não deu ponto? Então, tem que ficar aberto, porque é uma infecção. Se fecha, meus amigos, imagina só. Vai fechar a infecção, vai deixar a infecção lá dentro. Para pra pensar aí. E pelo que ele explicou, ele não falou bem a palavra. Mas eu interpretei que corria risco até de morte, cara. É isso mesmo. Porque ele chega num momento do vídeo e fala, pô, eu tinha duas opções quando surgiu essa infecção. Fazer a cirurgia e arriscar ficar fora da luta. Ou não fazer a cirurgia e arriscar a minha saúde. A infecção poderia generalizar para os ossos, para a corrente sanguínea e causar coisas piores. Foi assim que ele falou. Eu acho que ele não quis falar bem a palavra, né? Ele não quis falar bem a palavra. Mas a minha interpretação é de que isso causaria risco até de vida, galera. Então foi uma coisa muito grave. Não tem essa de que, ah, o Paulo Borrachinha foi responsável. Ah, ele correu no Kimaheve. Não tem nada disso, cara. Inclusive, pra mim, o Paulo Borrachinha tinha jogo pra vencer o Kimaheve, tá? Eu até achava que o Kimaheve iria surpreender. Mas o Borrachinha tem jogo. É muito forte. Tem defesa de queda. Uma trocação boa. Uma pegada descomunal. Então, assim, ele tinha jogo. Não tem motivo pra fugir do Kimaheve. Outra coisa, pô. Ia ganhar dinheiro pra caramba, cara. Ia ser a maior bolsa da vida do Borrachinha. Com o contrato renovado e ainda por cima enfrentando o cara do momento, que é o Hans-Hakimaheve. Ele tá perdendo a oportunidade de ouro. Vocês acham mesmo que ele ia sair de uma luta dessa? Porque tá com medo de lutar. Porra, bicho. Para pra pensar. Não existe isso. Vocês viram aí a imagem. Não tinha como o Borrachinha insistir na luta. Ele conseguia treinar. Ele mesmo fala no vídeo. Ele conseguia treinar de boa. Mesmo com o braço só. Mas já parou pra pensar. Ele na luta mesmo. Porque treino é treino. Luta é luta. Imagina lá na luta quando um cara pegador igual o Kimaheve. Carrapato. Vai grudando o seu tempo todo. Ele gruda aqui no cotovelo do Borrachinha. Acabou, cara. E o Anto Borrachinha não ia ter desenvoltura pra enfiar a mão direita, cara. Para pra pensar. Não dava. Ele ia ser trucidado pelo Kimaheve. Se ele lutasse desse jeito. Pra que o cara vai entrar numa luta desse jeito? Arriscando a saúde e ainda ter uma derrota, pô. Não dá. Não tem lógica nenhuma. Então ele fez o certo de se retirar da luta. E digo mais. Se eu sou ele, eu me retiraria da luta desde o começo. Surgiu esse problema, eu sairia fora. Ele ainda tentou, galera. Vocês têm que, porra, ser grato pelo Borrachinha. Ele tentou. Ia dar entretenimento pra nós, cara. A gente só tem o trabalho de sentar no sofá e assistir. Eu não tô aqui baljando ninguém, não. Quem me acompanha mais tempo sabe que quando eu tenho que descer o porrete, eu desço porrete. Inclusive, no próprio Paulo Borrachinha já desceu porrete inúmeras vezes aqui. Muita gente acha que eu sou o porrete do Borrachinha. Eu sou fã do Borrachinha. Não sou o porrete. A diferença minha para a maioria, não todos, mas para a maioria dos canais, é que eu falo a verdade acima de tudo. Eu sou sensato. Se o cara fez merda, eu vou falar que ele fez merda. Mesmo que eu goste muito do lutador. Se o cara foi bem, eu vou rasgar elogios. E o Paulo Borrachinha tentou de tudo dar entretenimento pra nós. Esse machucar, dar porrada, levar porrada, com uma lesão grave dessa. E a gente só tem o trabalho ali de sentar no sofá, deitar na cama e ver tudo ali de boa. No ar-condicionado, tranquilão. Já parou pra pensar no esforço que ele fez aí? Então, porra, vamos dar força ao cara aí, pô. Vamos nas redes sociais do Borrachinha aí. Eu tô contigo, Borrachinha. Vamos comentar no canal do Borrachinha, que o link tá aqui na descrição. Ó, eu não conheço o Borrachinha, ele nem sabe que eu existo, tá? Não tô aqui aduando ninguém, não. Acho que ele nem vai ver esse vídeo, tá bom? Só tô aqui pedindo pra dar força ao cara, pô. Pro cara se sentir acolhido. Imagina como é que tá o psicológico do cara, pô. A maior bolsa que ele vai fazer na vida. Chance de ganhar do cara e disputar o cinturão de novo. Ele perder essa chance e, porra, ele vai ter que remar de novo agora. Porque para pra pensar, qual vai ser a próxima luta do Borrachinha que ele vai enfrentar quem? Quem é que tem esse hype do Kimaheve? Ele pode até enfrentar o Kimaheve no futuro, mas só se o mesmo se torna campeão. E aí o Borrachinha vai vencer uma ou duas lutas, dependendo de quem enfrente, pra ele conseguir fazer um combate desse nível de dinheiro, de mídia. Você se parar pra pensar como deve estar o psicológico dele agora? Com tudo isso e ainda possui uma lesão grave dessa, cara? Em cima da luta, cara? Para pra pensar, então dá força ao cara aí. Vamos lá nas redes sociais do cara. Vamos no canal do cara, pô. Tô com você. Põe a hashtag aí, hashtag Tô contigo, Borrachinha. Bora lá. Bora nessa força ao cara. É isso, galera. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vai deixando o like. Vai se inscrevendo se ainda não for inscrito. Porque aqui você fica por dentro de tudo o mais importante que acontece em um das lutas. Mas eu venho lembrando, vamos apoiar o Paulo Borrachinha nesse momento muito difícil da carreira dele. Tamo junto. Valeu. E até mais. E até mais. E até mais.